E pra você que recebe a água aí na sua casa, nós estamos aqui trabalhando. Somos profissionais do saneamento. E somos muitos! Seguimos aqui no laboratório para garantir que a água que chega aí na sua casa tenha qualidade. Estamos nas ruas o tempo todo para dar manutenção na rede de distribuição de água. Estamos aqui tratando o esgoto para melhorar as condições de saúde pública, para não deixar que o esgoto cause poluição na água que utilizamos em casa. Aqui o vírus não tem vez. Estamos aqui por você. Fique em casa por nós. Aqui no Centro de Controle Operacional, controlamos o abastecimento da cidade 24 horas por dia, todos os dias do ano. Estamos trabalhando pela sua família. Não podemos parar. A água que sempre esteve na minha rotina de trabalho é hoje a principal aliada na luta contra o coronavírus. Seguimos trabalhando. E você? Fique em casa. Fique em casa. E você? 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 Fique em casa. Obrigado.